Poliana, moça, capítulo 293, quarta-feira, 3 de maio. Tânia diz a Luca que vai ficar escondida na Look for Tech. Pinocchio mexe nas coisas de Otto para tentar achar uma fórmula e virar um menino de verdade. Poliana questiona a Eric o motivo dele ter falado com ela sobre a aposta. Eric afirma que ainda gosta dela e não queria vê-la com João. Luca anuncia aos funcionários que o estúdio da empresa está fechado para dedetização. Poliana fala a João que o que ele fez não o define, mas que não quer namorar com um amigo. Poliana conta para Kessia que Eric ainda gosta dela e Song escuta a conversa. Otto suspeita que Tânia esteja na Look for Tech e vai até a empresa. Antes de Otto sair, Pinocchio pede para ir com o motorista buscar Poliana na escola. Song revela para João que Eric se declarou para Poliana. Na Look for Tech, Otto invade o estúdio rapidamente. João tira satisfação com Eric. Pedro admite aos pais que escondeu o exame e expõe que o resultado do teste deu negativo. Pedro diz que não queria que Chloe se decepcionasse. Na porta da escola, Look 2 fala para Look 1 que descobriu uma fórmula para o androide virar um menino de verdade. Look 2 expressa que vai entrar em contato com Pinocchio. Eric diz ao João que apostou de propósito para prejudicá-lo com Poliana. Um capanga de Tânia se veste de dedetizador e faz Otto ir embora do estúdio por questões de segurança.